Música 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 Cê vocês não estão acreditando Um Fonhead Shiny Eu achei, meu Deus E eu nem, nossa peraí Poké, Rio E eu nem peguei, mano Tá tudo bugado aqui pra mim, velho Tá, furret, furret É... Nossa, eu acho que vai matar tudo ele Eu vou usar o Ivysauro nele Peraí, 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 peraí Ivysauro, Ivysauro Bota ele pra dormir, ai filha da mãe, não, não, não Não faz isso não, não faz isso não Botou pra dormir, beleza É, agora Razor Leaf Caramba, acordou Tá, temos um problema aqui bem forte agora Que eu não sei necessariamente O que eu posso usar ou não Eu acho que tudo vai matar ele Dragon Brief Deixa eu ver Beleza, vamos de Dragon Brief então Bom, agora que eu já sei Deixou o Furret paralisado, maravilha Então vamos de Dragon Brief ainda Só mais um E agora vamos capturar Ultra Ball Mano, vai ser o nosso primeiro Shine aqui na série Eu não tô acreditando nisso Pegamos Pegamos o Furret Pegamos o Furret, mano Que incrível, velho Que incrível Que incrível Que incrível Eu nem tô acreditando nisso Mano, eu juro Eu juro Olha só, olha só Aqui o Furret normal E aqui agora o Furret Shiny Que lindo, mano Que lindo, velho Nunca imaginei que eu ia ter um Pokémon Shiny já no começo da série Enable to get away from my Pokémon Tá Ele tem a habilidade então de sair Mais rápido das batalhas Ou então de Quando vem em batalha Pokémon normal Tipo assim Tem mais chance de sair Agility tem muito porcaria E mano Horrível, horrível Mas é aquela coisa, molecada Ele é Shiny Então se ele é Shiny Já temos algo a pegar E Conversar sobre isso Mas antes Deixa eu pegar e falar aqui com vocês Meus manos Fala aí, galerinha Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E sejam bem-vindos a mais um vídeo Molecada No vídeo de hoje Eu vou tentar fazer as coisas totalmente diferentes No vídeo de hoje Praticamente Eu vou virar o Ash Sim O Ash O Ash do Pikachu Sim Você não tá entendendo mal A questão é a seguinte Eu vou fazer Todo E qualquer trajeto Que o Ash fez No Pokémon Nossa, vou até pegar um pouquinho disso aqui E vou fazer Aqui na série Como assim, Aruan? Simples Ah O Ash pegou E ele tava com o Pikachu Beleza Vamos ter um Pikachu E depois ele foi com o Caterpie Beleza Caterpie Aí ele capturou um P de outro Enfim Manos A gente vai fazer Exatamente Todos os passo a passo Do que o Ash fez Na série Do Pokémon normal E a gente vai fazer agora Aqui No Pixelmon Fechou? Fechamos Então Eu vou colocar já Meu Flurret aqui Como o primeiro Pokémon Shiny Que eu tenho Que lindo, mano Que lindo mesmo Que lindo E eu vou E eu vou Guardar Todos os meus Pokémon Aqui agora Nesse exato momento Todos E eu vou ficar só com o Pikachu E isso aqui Vem pra mim Senão eu vou me lascar Deixa eu dar um Pokeril Deixa eu colocar o Pikachu Aqui A única coisa Que eu não entendi Desse Pikachu Aqui É a seguinte Vocês sabem que o primeiro O primeiro Pokémon Obviamente O que o Ash pegou Foi o Pikachu Mas Eu acho que eu não tenho aqui Botão suficiente Não Mas Esse Pikachu Eu não estou entendendo Porque esse Pikachu Aqui ele é meio Professor Mano Aí esse Pikachu Está meio estranho Aqui Molecada Eu não estou botando Tanta fé assim Nele não Mas beleza Vamos ficar com ele Então Se vocês curtirem Essa ideia Se vocês quiserem Que a gente continua Molecada Não se esqueça De deixar o like Deixa o gostei E Fala pros seus amiguinhos Beleza Vamos começar Nossa série então Partiu Partiu Se eu não me engano O primeiro Pokémon Na verdade Do Ash Foi o Pikachu Obviamente Mas Nossa Eu queria muito Um Move Leaner Tá ligado Pra arrumar os ataques Do Pikachu É muito complicado Tipo assim Que Pokémon Que é aquele ali Que eu nunca vi na minha vida É muito complicado Você pegar um Hydragon E agora você está Só podendo usar Um Pikachu Tá ligado Ó tem um outro Pikachu Aqui Só que esse Pikachu Aqui é level 24 Acho que não sou páreo Para ele A questão é a seguinte O primeiro O segundo Pokémon Então assim Dizendo Que o Ash pegou Foi o Caterpie Caterpie Se eu não me engano Ele fica em florestas E ele fica também Em lugares Por exemplo Eita caramba Ele fica em lugares Por exemplo Igual aqui Aqui eu acho Que é de boa Olha que bonitinho Então Eu estou na dúvida Aqui agora Molecada Como achar um Caterpie Eu sei que Caterpie É uma coisa muito fácil É muito simples Porque ele é um inseto Então Provavelmente Daqui a pouco Eu já vou achar ele Porque É um Pokémon Podemos dizer Tão bosta Que ninguém Dá a mínima Para ele Mas eu acho ele Muito 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 Bonitinho Vamos ir atrás Desse Caterpie Aqui então Eu não sei Se eu continuo Aqui Tentando achar Esse Caterpie Ou se eu já Vou direto Na floresta O que eu acho Uma boa Para mim Eu estou achando Que é melhor Ir para a floresta Naquelas florestas Onde tem Mano Onde não dá Para ver Basicamente Quase nada Eu acho Que a gente Vai acabar Se embananando Ainda mais Lá Mas vamos lá Abrindo aqui O mapa Vamos ver Onde tem Uma floresta Aqui para a gente ir Eu acho Que aqui É uma floresta Vamos lá Vamos teleportar Cara Aqui não Necessariamente É uma floresta Mas Aqui já tem O mapa Do negócio Tem um Watchog Aqui E precisamos Achar essa Bendita Caterpie Bom Para não Perder o esquema Já Obviamente Eu já trouxe Um monte De pokebola Um monte Também De Duskball Um monte De De comida Porque eu sei Que vai ser Demorado Primeiro Porque esse jogo As vezes trola E segundo Que isso aqui Alguém já veio Por aqui Eu não faço A mínima ideia De quem seja Mas enfim Beleza Um Ashes ali Deixa eu ver Se encontramos Alguma coisa Aqui do lado Não encontramos Nada Enfim O problema Do Caterpie Na verdade Não é nem Do Caterpie Quando ele evolui Se eu não me engano Nossa Se a gente for fazer Exatamente Todos os passos Exatos Do Ash A gente vai ter Que tacar Pokémon fora Velho Eu não sei Se vocês lembram Mas o Ash Ele já Ele já jogou Fora A Butterfree Dele O Pidgeot Dele Nossa O Gray Ninja Dele Meu Deus Se eu for fazer Isso eu estou Muito lascado Mano Eu não parei Para raciocinar Isso agora não Será que vale A pena a gente Pegar e também Tacar fora Os Pokémon A gente vai fazer Exatamente O que o Ash Faz Molecada Sim ou não Deixa aí nos comentários Que aí depois Eu vou saber Tá ligado Depois a gente vai Analisar Tá O problema é que Tá de noite Caterpie Eu sei que não Spawna de noite Então O que é isso aqui Ó Esse aqui se eu não me engano É um Pokémon Que o Ash Depois ele pega Lá no final Então eu vou fazer O seguinte Molecada Quando ficar de manhã Eita Que isso aqui Fizeram um Tá pra cá Eu imagino que não seja nada Pra cá Tem que ser alguma coisa Porque tem bastante De quem que é essa casa Meu truta Ouro Tem alguma coisa Informando aqui Essa casa Tá muito caprichosa Hein velho Não tô botando Tanta fé assim não Enfim Tá começando a amanhecer Por isso tá começando a amanhecer Então eu vou ficar por aqui mesmo Vai que daqui a pouco Aparece o Caterpie Logo de uma vez E aí a gente Captura ele Se a gente for capturar O Caterpie Da Nature Certinha Do Ash Pensando que Sejamos a melhor Que é a melhor Nature Tá ligado A gente vai demorar Pra caramba Então eu acho que Eu só vou capturar Mesmo Pokémon E seja o que Deus quiser Né Então deixa eu dar Um bisu aqui Deixa eu vir pra cá Pra cá Aparenta ter Cadê os Pokémonzinhos Insetos Maravilhosos Onde vocês estão Hein Que isso aqui Ah é uma galinha Mano Não tem mais Pokémon Tá Bellsprout Isso aqui é muito importante Porque se tem Bellsprout Pode ter Caterpie Aqui do lado Aqui perto Beleza Ó O Ash depois Ele pega um Nossa Vai ser muito importante Na verdade Eu batalhar Contra esse Pokémon aqui Porque ele é voador E o nosso Pikachu É elétrico Então a gente dá Um ataque super efetivo Nele Muito bom Muito bom Pidou Se eu não me engano O Ash também Ele pega Ele pega depois O Ash Ele pega o Pidou Nossa o Ash Pega um monte De Pokémon É É de Voador né O Ash já pegou Pidioto Já pegou Talonflame Flatinder Pidou O Ash já Suá É Taillow O Ash já pegou Pokémon pra caramba Mas enfim E também já jogou Fora Ah Senhores Eu não sei se vale a pena Não é nem se vale a pena Mano O problema é Eu vou ter que Eu vou ter Ah Mano Eu queria tanto Essa Butterfree Velho Só que a gente não é páreo Pra essa Butterfree Velho A gente não consegue derrotar ela Vamos ter que achar o Caterpie Mano Eu já queria Ui É um Toguquiz Aqui Que lindinho Toguquiz é bonitinho Tá Cadê 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 Mano Se tem Butterfree Aqui tem que ter Caterpie Tem que ter Caterpie Por aqui É óbvio Pidou Ó Mais um Mais um Mais um Aí vamos Que assim a gente já vai aumentando o level do nosso Pikachu Vai ficando top Beleza Eita Miséra Quase que ele acabou com o nosso Pokémon Com um ataque só Mas beleza Que que é isso aqui Que que é isso aqui Nunca vi esse Pokémon na minha vida Deixa eu ver Ó Tem um Flatinder aqui Nossa Level 36 Ainda bem que eu errei a Pokébola Tá Não tô conseguindo achar Essa caravana do Caterpie Molecada Ó Um Corviknight aqui Cheering Não Mano Mano Eu achava que seria mais fácil a gente encontrar Caterpie Viu Tô achando que é mais fácil a gente pegar e ir na floresta Molecada Vamos então Na floresta Bom Depois de muito tempo Conseguimos finalmente chegar aqui nessa floresta Gente A única coisa Uia Nem vi aqui mano Que top Yellow Shard Não sei pra que que serve Juro que não faço ideia Olha Um Pidioto ali mano Mas a gente precisa achar Caterpie primeiro Então vamos lá Caterpie Faça seu trabalho E apareça para nós Um Raulute ali Enquanto nada 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 Pi 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 Caterpie 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 Um Flatinder ali em cima Whipping Bell Na verdade parece eu Pidove Oh podemos batalhar contra esse Pidove aqui Para ganhar mais ainda XP com o nosso Pikachu E assim vamos indo Que Caramba Papaizinho do céu Uma paulada só Ó o Abra Será que tem mais por aqui Se bem que eu acho que isso aqui não é floresta né mano Isso aqui é aquela Aquela floresta meio que Não é floresta Ó o Abra aqui Ah floresta não sendo floresta Tá ligado Tá muito estranha essa floresta aqui Molecada Mas eu tenho fé que a gente vai encontrar Toguequiz Que isso aqui Odish Eevee Meu Deus Tem até uma Eevee aqui velho Eevee é um dos pokémons do Gary mano Eu lembro que eu odiava esse vagabundo Porque ele tinha Eevee e ele evoluiu se eu não me engano Para Jolteon Ou Vaporeon Acho que é Vaporeon Acho que ele evoluiu para Vaporeon mano A Eevee dele É uma parada assim Bom Primeira floresta que viemos aqui Sem sucesso molecado Ixi tem até um ginásio aqui mano Sem sucesso nenhum Não conseguimos achar nosso Caterpie Tô chateadérrimo Era para pelo menos ter um rastro da nossa Caterpie Alguma coisa assim do tipo Mas não tem E normalmente aqui que fica os pokémons inseto velho Não Mentindo Nada 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 Acho que vamos ter Que ir lá para aquela Floresta Floresta mesmo Mas eu acho que a Jungle Eu acho que a Jungle não tem Caterpie Enfim Nossa chegamos até no Pântano Eu vou dar um Bizu E qualquer coisa eu volto Depois de muito custo Aqui estamos com a nossa Caterpie Achei uma safadinha Por aqui ó Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui Aqui Perto do meu Pikachu A única coisa que eu não sei agora o que fazer É Acho que eu já vou tacar a Pokébola direto Porque ela é level 3, mano Eu não faço ideia de como a gente vai pegar E depois subir o level dela, mano Ixi, ela não tá querendo ficar Aí você tá me tirando Seja um Pokémonzinho Atencioso E fique nessa Pokébola aí Por favor, Caterpie Quê? Abateu em mim ainda Safada Cachorra A senhora vai ficar nessa Pokébola aí Viu, Caterpie Boa 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 Pegamos a Caterpie que tava aqui Ó, tem até um Pidove aqui, ó Não, nem sei que Pokémon que é esse, véi Mas o Pikachu vai tentar derrotar ele Morelu É, não vai dar não, hein Mas não vai dar mesmo Esquece Esquece Bom Temos aqui a nossa criança Caterpie Tá, deixa eu ver E ela veio lonely Ela veio sozinha, coitada Bom, com a Caterpie Eu lembro que A gente ia fazer depois Se eu não me engano A gente tem que pegar e fazer O Metapod Primeiro Evoluir Vou dar um Pokeril aqui agora A gente tem que fazer Um Metapod evoluir, véi Então, mano A gente vai ter que ficar Trocando Pokémon, ó A gente vai ter que usar A Caterpie na Speedove Trocar Pikachu E aí o Pikachu Derrotar a Speedove aqui E é isso que a gente vai ficar fazendo Até A Caterpie pegar Putz, que level que é Pra Metapod É level 7 ou level 8? Enfim Não sei ao certo Eu sei que a gente vai ter que fazer Essas paradinhas agora Vamos lá então Eu vou sair aqui dessa floresta Porque essa floresta aqui Meu Deus do céu Não tem nada de interessante Absolutamente nada Só tem mata Atrás de mata Atrás de mata Atrás de mata Eu queria agora Achar uns Pokémon voador No campo aberto assim Tá ligado? Então vamos lá Beleza Ilumais Ilumais E que level? Level 10 Tá Vai nele Caterpie Agora eu troco pro Pikachu E resto pro Ilumais Não derrotar o Pikachu Beleza Thundershock Ai ficou paralisada Beleza Essa aí é a habilidade do Pikachu Beleza Ficou paralisada Continua paralisada Ilumais Isso Mais um Só mais um E acabou Beleza Caterpie level 6 Nossa Ganhou até Glowstone Adorei Bom Se a Caterpie tá level 6 Deixa eu dar mais um Poker Hill Será que a Caterpie tá level 6? Opa Que que é isso aqui? Um Spinarak Não sei se Spinarak eu aguento Mano Se fosse um Pokémon voador Eu aguentaria Mano Mas o Spinarak Não sei se eu aguento Shurmish level Nossa Level 19 Ai não dá Ai não dá Nossa tem um Skank Não dá também Aquele Pokémon não dá Tá Eu preciso de outros Pokémon Outros Pokémon Apareçam Apareçam gente Cadê aquele Spinarak Aquele Spinarak Agora vai bom Um Trader Um Ditto Por um Rotom Não Tô suave Se eu tivesse um Ditto Eu nunca trocaria Olha um Root ali em cima Mano Olha o Spinarak O Spinarak aqui Beleza Spinarak level 9 Vamos trocar agora Pro Pikachu Ai 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 Bateu forte A gente bateu mais O desgramado A gente bateu mais forte ainda Não E derrotamos Ainda bem Quick Attack Graças a Deus Vamos no lugar de Grow Show E agora vamos dar Aquele famoso Poker Hill Caterpie ainda não evoluiu Tem um Skit Beleza Pikachu O que que dá mais dano Esse aqui dá 40 de dano E o Quick Attack Dá 40 também Então vamos dar Quick Attack Nossa Se bem que não deu muito bem não Então vamos dar Thunder Shock É Thunder Shock Dá mais dano Thunder Shock Eita Pela Aguenta aí Pelo amor de Deus Pikachu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso Tá paralisado Isso Level 7 Ganhamos Chopperry E é nóis A Caterpie tá evoluindo Mano Finalmente A Caterpie tem Que que a Caterpie tá em cima de mim Mano Eu tô dentro da Caterpie E com isso agora Temos o Metapod Agora podemos ir atrás Do nosso Pedioto Nossa Ainda bem velho Ainda bem Ainda bem Olha o Metapod aqui Nossa Eu dei o bagulho Pro Metapod Não Na verdade Na verdade eu deixei ali Show de boleta Pokeril mais uma vez dado Então manos Agora Podemos ir finalmente Olha o Carrablast aqui Podemos finalmente Ir atrás Do nosso famoso Pidioto Mano O problema que Pidioto Cara Pidioto Vai ser muito interessante Porque Pidioto A gente fica até O Pidiote E o Ash Fica muito Com esse Pidiote Se eu não me engano Depois do Pidioto Nós temos que ir atrás De Bubassauro E Bubassauro Eu sei que é chato Pra caramba Pra capturar Depois do Bubassauro É o Squirtle Não Depois do Bubassauro É o Charmander E depois do Charmander É o Squirtle Velho Quem lembra do episódio Do Charmander mano Eu lembro que me cortou O coração mano Pra depois do Charmander Ficar mó estrelinha Com o Ash Depois do Charmander O Charizard Nem obedecia mais o Ash Mas enfim Manos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Se vocês gostarem Já sabe Deixem um gostei Não se esqueça De se inscrever no canal Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui pra batalhar Eu vou ficando por aqui Molecada Até amanhã Com mais um episódio Um grande abraço E tchau